Muito bem, compliance, a gente entende como um modelo de gestão de risco, do risco empresarial. De qualquer atividade, melhor dizendo, inclusive, aqui que é o foco, atividade empresarial. Toda atividade empresarial, especificamente, poderia ser de outros, como já foi até colocado, ela embute um risco. A doutora Sofia falou das preocupações com a folha de pagamento, com as obrigações acessórias, as PEDs, fiscalização do trabalho, fiscalização da Previdência, Receita Federal do Brasil e inúmeras obrigações. Então, isso tem que ser gerenciado. Era gerenciado de formas distintas. Entretanto, dada a complexidade do mundo, como dito pelo professor Guilherme, atual, é se ter uma estratégia mais eficiente para gerir o risco. Gerir o risco, que o empresarial, por exemplo, é um livro do professor francês, Badré-Odadu, de Heller, Risco Penal Enterprise. Então, gerir o risco. O complice vem, é uma longa trajetória, tem diversos planos, mas, fundamentalmente, com esse propósito de gerir o risco. O risco vai sempre existir. Você não tem como zerar. Você pode tentar administrar para reduzir, através desses conjuntos de pilares que compõem programas de compliance. Fundamentalmente, o compromisso da alta administração, a adoção de um código de ética, uma política de boa governança, um mapeamento, ou como se fala, a cartografia dos riscos principais daquela empresa, o segmento em que ela atua, o tamanho da empresa, se é uma empresa nacional, internacional. Então, um mapeamento dos riscos, um treinamento dos colaboradores e dos dirigentes para seguir com a normativa adotada, um canal de denúncias, como foi colocado aqui, pelos que me precederam, a disposição do trabalhador, de terceiros, um agente, uma pessoa ou um departamento, enfim, depende do tamanho, encarregado de implementar, que é o oficial de compliance, previsões, como se diz, nas previsões, rotinas de investigação interna para apuração de eventuais denúncias, comunicação de fatos aos agentes externos. Enfim, são várias, de todo modo, melhor dizendo, na lei anticorrupção e no decreto que foi mencionado, o decreto regulamentador, você encontra no artigo 41 e 42 desse decreto todos esses pilares que devem existir em um programa de compliance, o decreto que regulamentou a lei de corrupção 8240 de 2015, posso estar errando o número, mas, então, você encontra ali tudo que tem que ter, inclusive, eu falo para quem me pergunta, onde eu encontro uma definição de compliance no Brasil, no artigo 41 do decreto da lei de corrupção, então, isso é o que compõe, e, do Sofia, isso não é só para a empresa, isso é também para a administração pública, que a administração pública também está inserida na era compliance, eu estou participando com o Ministério Público de diversas comissões para implantar programas de integridade em órgãos públicos, isso está, a preocupação com o risco também é de qualquer organização, não apenas privada, então, só fazer essa referência. Realmente, e eu digo, até com base também na minha experiência, atuando nessas duas áreas, seja na área acadêmica, seja na área do Ministério Público, em crimes empresariais, como muito bem exemplificado pelo Guilherme, alguns deles, sempre vai existir essa possibilidade de uma imputação, então, não tem, seria falso eu dizer, não fique tranquilo, que não vai, não vai, existe, infelizmente, existe, como tem qualquer outro ramo da vida, então, o empresário pode, alguém pode vir a responder a um procedimento investigatório, eventualmente, isso pode acontecer, a apuração de responsabilidade, infelizmente, isso é possível de acontecer, a gente não deseja, a gente gostaria que houvesse uma profissionalização, uma conscientização, mas esse risco, que eu até anotei aqui, com relação ao poder diretivo, isso sempre vai existir, é claro que a gente procura minimizar, acho que a ideia do compliance, o compliance, a estratégia de delegação, né, quando o empresário delega ao oficial de compliance, ou algum profissional, como dito o professor, ele se desincumbe de uma imputação, quem passa a ser, em tese, imputável, é quem recebe essa delegação, inclusive, à luz do Código Penal, o delegante, o empresário, ele pode ter deveres residuais de fiscalização, né, e de substituição, quando perceber que não está funcionando bem, tá, então, isso vai, ele vai, é aquilo que eu chamo da teoria da delegabilidade, no meu livro, já vou fazer a propaganda do meu livro aqui, eu tirei esse canal, a gente trata também desse aspecto.